Eu escolhi a gente que tem um propósito, e o propósito era o primeiro contato com o kart, aprender as regras, tudo o que deve ser feito. Saber onde eles vão chegar é muito difícil. Mais do que tudo, a gente ainda lembra todos os ensinamentos e o legado do Ayrton Senna, que está aí para essa nova geração. Em poucos anos vocês vão estar vendo aí na Stock Car esses pilotos, então acho que se eles fizerem tudo certo eles vão chegar lá. Quem tem sonho de ser piloto aqui? Eu, eu. Eu quero ser piloto de Fórmula 1. Pela Fórmula 3. Eu quero ser piloto que eu quero.